Round 1 Fight! Aqui é o Paloma e estou jogando nas ranqueadas Enfrentando o Zangief Hoje o jogo É dos fortões É bom que eu sei os golpes Mas eu preciso ficar atenta Também nos golpes Porque ele vai dar nem para mim tomar Estou sabendo aqui que ele Não é um desesperado que vem com tudo Ele está Esperando o ataque Tentando me aproximar Mas ao mesmo tempo Mantendo a distância Tá a cabeça Não dá para ir para cima Não dá para ir para cima Não dá para pegar ele em cima Mas eu morrendo Que coisa Olha Acima mas com cuidado Não está fácil aqui Para de saber Eita Como a porrada dele veio Ah Sai Vai 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 logo Tchau amigo Ah não morreu Ai ai Meu Eu preciso ficar Tem que tomar Os golpes Eita Ah Ah Que tensa Ai Eu cortei o botão Eu não acredito Ai Olha só como que dá O nervosismo gente O ultimo aqui O ultimo aqui O cara está sabendo jogar de zangue F O cara está sabendo jogar de zangue F Ah Tô aqui Ele é feio dadão Eita Eita Ai Ai Meu Em que até essas horas Não sai nem direito seu golpe Eu ainda erro o golpe O pilão de cima Soco médio é bom sem dinheiro Vamos fazer alguma coisa agora É uma Dizão Ah Meu Deus Mas Não adianta Tá Meu Cara não para Meu Parabéns É uma Jogada que Bater Bater Dar os dois Atrás Tem que ficar perto Ou um toma em toma Puxa Ainda bem que ele errou também Vai Não Eu tenho que ganhar essa Puxa O cara está boa Eita Vai, 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 vai Ah, segurou meu golpe Minha Tem que ficar Com Não 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 Tem que ficar Eu não acredito Quem fez isso Tchau, amigo Que coisa Uma desonra total E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E não deixem de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Deixar seu like Então, até mais Tchau Tchau